logo mais mas ainda não dá pra divulgar ou dá vou fazer uma limpe escultura que que imagina a costela é tirar toda a gordura que está em todo lugar que não deveria estar e jogar no bumbum eu vou fazer agora logo mais já está agendado essa boa eu acho que o valor que eu paguei acho que um valor justo já fez eu vou fazer eu tenho que as minhas duas cirurgias com um médico né eu procurei um outro médico que eu vi algumas blogueiras falando super bem tal mas o procedimento que eu queria fazer essa pessoa não faz eu voltei no meu médico e terminei fechando com o médico eu vou tirar a gordura de tudo assim abdômen costas porque assim por exemplo a gordura das costas ela é uma gordura que você precisa além de dieta muita musculação pra você conseguir tirar essa gordura das costas então assim tem alguns lugares que meu para você tirar você botou a gordura ali cara se faz para você tirar ela dali tá fudido tá fudido cara tá fudido é muita musculação pra você conseguir tirar essa gordura da parte das costas aqui mas rola algum perigo em relação à rejeição do bumbum rejeitado de repente não porque assim como é a sua própria gordura o procedimento ele é como o meu médico me explicou ele retira a gordura eu tô num processo agora por isso que eu tô assim ó ninguém tá entendendo nada eu tô à base de chocolate cervejinha comendo todas as portas dando uma enchida porque eu preciso engordar para pegar a gordura tirar e frumar porque o que que acontece ele tira a gordura do seu corpo mas não vai colocar toda a gordura ele tira a gordura e tem um processo de cuidado trabalhar a gordura então ele falou assim pra mim lava seca centrifuga entendeu então se ele retirou x de você não vai ser x que ele vai colocar ele vai colocar ali sei lá metade da metade porcentagem então você precisa estar acima do seu peso se você quiser fazer um enxerto mas percebeu a diferença entendeu mas tá tranquilo e e para o seu seu trabalho tanto para gravação quanto para atendimento você vai ter que ficar um tempo sem então aí o que eu tô fazendo eu vou gravar fazer shows tudo até dia 10 de setembro depois do dia 10 de setembro eu só vou ficar com atendimento até o dia 30 de setembro aí eu paro e volto a partir de novembro que é o intervalo da cirurgia vou ficar até o mês de outubro do dia 1 de novembro de férias até dia 1 de novembro de férias deixa eu te perguntar assim voltando lá para o seu passado esse seu passado meu passado me condena meu passado me condena seu passado te condena ou acho que não seu passado te condena não 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 não